Camelo a turma do MBL se rendeu a Ciro Gomes é isso lembra do Ciro Gomes chamando o Fernando Holliday de capitão do mato do pesco-tapa no Arthur rapaz, pelo amor de Deus é muita vassalagem voltar com o rabinho entre as pernas eu tava naquele dia é muita vassalagem voltar agora com o rabinho entre as pernas pra bater palma pro Ciro Gomes o Ciro é um boco e rota, quem conhece ele quem conhece o Ciro Gomes não vota a última pesquisa que teve aqui no estado do Ceará Rodrigo, a pesquisa do Paraná o Ciro perdia no estado dele no estado do Ceará pro Bolsonaro e pro Lula, tava em terceiro lugar no Ceará, que ele acha que manda e desmanda, ou seja, quem conhece não vota eu me lembro, tem um vídeo que representa muito bem o Ciro Gomes até se tiver ele pra colocar aqui, ele é muito enriquecedor pra pessoas conhecerem o Ciro ele era secretário de saúde aqui do estado do Ceará na época o irmão dele, Ciro Gomes, era governador do estado foi na época da Copa do Mundo, 2014 uma senhora chegou pra ele que aqui no Ceará o caos na saúde é de muitos anos e a senhora chegou e perguntou Ciro, como é que eu vou tratar minha mãe se só tem estádio de Copa do Mundo? aí ele falou, vá tratar sua mãe com essa conversinha aí então esse é o Ciro Gomes sabe, é um boco e rota que não respeita o pagador de imposto não respeita o cidadão de bem ele me processou quando eu tinha 16 anos recém-emancipado me processou por campanha antecipada negativa porque eu fiz um compilado de tudo que ele já falou de ruim nessa vida, que são muitas coisas não cabe uma live dessas e ele me processou não podia me processar por calúnia, difamação e aí ele meteu esse termo juridiquês campanha antecipada negativa na cabeça dele eu só podia falar mal dele nos 45 dias de campanha ele passou o ano falando mal de todo mundo e eu só posso falar dele nos 45 dias de campanha é uma piada perdeu no TSE perdeu com o Cearense de 16 anos e vai perder quantas vezes foram necessárias porque ele acha que manda no Cearense perder o processo é com ele mesmo ele tem a postura de coronelista na economia é um baita de um nacional desenvolvimentista esquerdista inflacionista é truculento é isso aí que a gente conhece e os pseudo-liberais do MBL já estão elogiando Ciro Gomes mas Camelo quem mudou fui eu pelo menos nós somos traidores nós somos traidores é eu mudei vamos adiante porque eles nem merecem tanta atenção vamos lá vamos para a pauta olha só editorial do Estadão aplaudindo investigação contra o presidente vindo de uma CPI circense né falando de suspeita de mau uso de dinheiro numa negociação que não houve desembolso de dinheiro ignorando o covidão que a CPI blinda esse mesmo editorial desse jornal que diz ser tão zeloso pelas instituições republicanas e por isso está massacrando o presidente Bolsonaro em nove de cada dez editoriais pedindo sua saída sua queda né aplaudiu também nesse mesmo editorial inquérito ilegal de fake news que sequer é tipificado no código penal que incluiu na marra o presidente Bolsonaro Camelo dá uma visão geral do que você está enxergando aí é uma consertação entre os donos do poder com a mídia para expelir a única areiazinha mais à direita que chegou e atrapalhou a engrenagem toda se nós tivéssemos como disse o o o deputado estadual do Rio acho que é estadual o deputado estadual do Rio o o como é que é o nome dele Charles agora não estou achando aqui a imagem mas eu tenho a imagem né ele fez o melhor resumo eu divulguei inclusive bombou porque foi mais de 30 mil Charles Batista mais de 30 mil curtidas quanta confusão na política bastava um presidente corrupto nada disso está acontecendo é mais ou menos é mais ou menos por aí Camelo que você vê o que está acontecendo Constantino na verdade a CPI já perdeu a narrativa né eles não tem mais o que falar e a verdade é que nós temos pessoas que querem depor na CPI que querem esclarecer falar ao Brasil o que está acontecendo e eles não permitem né o ministro da CGU a Controladoria Geral da União já disse que queria ir lá depor ninguém convoca ele o diretor da Polícia Federal já disse que queria ir lá depor ninguém quer ouvir o diretor da Polícia Federal são mais de 100 operações envolvendo desvio de recursos durante a pandemia né envolvidas diretamente aí articulados pela Polícia Federal as operações investigações da Polícia Federal e a CPI simplesmente não quer ouvir o diretor-geral da Polícia Federal outro fato o líder do governo o deputado Ricardo Barros ele foi citado pela primeira vez na CPI em junho naquele caso da Covaxin e ele falou eu quero ser ouvido eu quero falar eu quero explicar me chamem estou aqui à disposição sabe quando é que ele vai ser ouvido quinta-feira agora quase dois meses que ele pede para ser ouvido e o Almazinho empurra com a barriga por quê? porque eles querem que a narrativa deles dure por mais tempo quanto mais tempo durar a narrativa deles melhor para quem é da esquerda melhor para a grande mídia que está divulgando isso então é exatamente isso que eles querem então aos poucos quando as pessoas vão sendo ouvidas na CPI as narrativas vão morrendo vão se acabando e eles perdem o assunto não sabem mais do que falar então é isso que a gente está enxergando com essa CPI você tem uma ideia a CPI foi retomada agora sem nenhum fato qual é o fato novo da CPI? do que é que eles estão falando agora no momento? vão atacar o presidente dizer que o presidente faz motossiata que é isso gente pelo amor de Deus agora o Brasil está vendo o Brasil está enxergando tudo isso que eles querem esconder o consórcio nordeste cadê o Carlos Gabas que é suspeito de uma compra fraudulenta de respiradores por que eles não convocam? então o governo federal os bolsonaristas nós que apoiamos o governo que somos de direita a gente nunca não quis a CPI a gente dizia que não era o momento realmente não é o momento nós estamos vivendo uma guerra ainda não é o momento de se investigar um crime de guerra vivendo uma guerra ainda agora o que eles fazem é investigar sobre a luz deles para simplesmente atacar o governo federal o tempo todo escondendo colocando a peneira sobre governadores sobre prefeitos